Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse. E no vídeo de hoje vamos conferir mais um Let's Play Until Dawn. Então, o último vídeo ficou extremamente curto, acho que teve 11 minutos. Mas por quê? Eu decidi começar a fazer os vídeos por capítulos. São 10 capítulos, eu acho que esse aqui é o quinto, então vai ter aí mais uns 5, 6 vídeos. Acho que é melhor dividir, porque aí fica mais fácil depois de voltar, se tem algum problema e tal. Então vamos deixar assim. Vou tentar dividir os vídeos por capítulo, belezinha? Então pega o seu cafezinho que eu já peguei o meu e vem comigo. Ok? Eu vejo um fã em meu cristal. Então, tchau. Por que você faz isso? Isso é fantástico! Oh, meu Deus! Ah! 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 Então agora o Mike chegou nesse asilo aí. Olha o lobão, lobão, lobão. Olha o filha da puta do assassino aí. Ele deixou alguma coisa lá, hein? Melhor dar uma investigada. Pior, cara, o pior que depois desse corre o cara fez pra salvar a Jessica, até aqui eu comecei a simpatizar um pouco mais com o Mike. Bom, a Jessica já era, né? Então... Eu não sei se eu tento fazer o final onde todo mundo é salvo, exceto a Jessica. Mas não dá, né? Se a Jessica já foi... Bom, eu vou tentar salvar o máximo de pessoas possível. Se bem que tem a Emily, aquela filha da puta. Ah, eu não sei, eu não sei. Ótimo. Por que eu não terminaria no lugar mais louco do planeta Terra? Ah, eu não sei, eu não sei. Eita, luzinha inútil. Pra ter uma luzinha dessa aí, é melhor nem ter. Como é que sai daqui? Ok. Ok. Ai, meu Deus. Não, maluco. Deixa eu ver isso de novo. Eita porra. Aquele cara ali ficou mal. Não sei quem foi, mas... Não sei quem foi. 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 É diferente. Vamos lá. 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 Um cofre? Ah tá. Ah tá. Porque é assim mesmo que cofres funcionam. Você consegue abrir com um pedaço de pau. Só isso? Não, mano. Já vi os cartão de ponto. Quero saber de cartão de ponto. É, acho que é ali naquela salinha mesmo. Ok. Um dos seis de cinquenta e dois. Número quarenta e dois. Relatório médico do minerador. Médico responsável. Dr. N.H.F. Bowen. Relatório médico. O relatório segue o estado inicial dos doze mineradores depois do colapso das minas e o resgate subsequente em Blackwood Pines. Entrada. Ao receber os doze pacientes nas instalações médicas do sanatório, esperávamos encontrar raquíticas formas humanas famintas e confusas. Felizmente, os mineradores parecem racionais e relativamente saudáveis, atribuindo a aparente descoberta de suprimentos emergenciais nas minas. Funções respiratórias inibidas foram detectadas em alguns dos mais velhos, como previsto, assim como sintomas de pneumonia. Psicologicamente, depois de ficarem presos por 23 dias, o choque da reintegração foi difícil para alguns do grupo. Apesar de sua saúde exterior ser melhor do que o esperado, eles foram afetados pelo tempo nas minas. Tratamento. Pela natureza delicada de alguns pacientes, nós fechamos a ala A do sanatório. Avaliações psicológicas serão feitas assim que possível. Os homens com problemas respiratórios passaram por uma broncoscopia e estão recebendo doses de streptocomecina. Os outros estão sendo mantidos em observação rigorosa por 24 horas. Assinado, Dr. Nicholas Henry Wallace Bowen. Um daqueles caras simplesmente tentou me morder. Eu vou relatar isso para o Dr. Bowen. Ok. Os bichão viram um, o que? Lobisomem? É isso que eu estou enfrentando, lobisomem? Só que falta. Não, mas lobisomem não. Não tem visão do predador. Pelo menos não que eu saiba, né? Não é serial killer. Não amarra jovem em... em tábua pra ser cortado pela serrote. O que é isso? Opa, aí sim, hein Agora com o facão Ok, volta que eu ainda não peguei o negócio lá Ah, não vai voltar? Ok, volta que eu ainda não peguei o negócio lá Oh, o que aconteceu aqui? O que aconteceu, mano? Aconteceu que os caras aí Viraram lobisomem Eita, lasqueira É, mano Eu vi o lobão ali do mal Sei lá, hein Olha o esqueletão Tem algum item por aqui? Não? Beleza Olha o rato borrachudo Aquela cadeira ali Eu já vi Que é isso? Eu vou ficar mexendo nesses bagulhos estranhos Caralho Ah, vai Deixa eu ver o que acontece Vou pegar a mão pra mim Escapou Ai, filha da puta Ah, ótima Agora a porra do lobo vindo em cima Ah, véi Sapeca essa porra Oh, shit 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 Sabia, mano Sabia que eu não devia mexer naquele bagulho Oh, shit Oh, shit Ok Eeny 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 Miney Oh Catch a tiger Am I to tell if he Let him go I don't know what the fuck to go Ok Ok Puta merda Puta merda, eu já tô até vendo Não? Ah Ok Achei que fosse sair tipo um bichão daí Que isso Etiqueta médica de emergência Nome Nicholas Bowen Data da etiqueta 24 de fevereiro de 52 Atacado por paciente E lacerações fatais na garganta Ah, é, mano Tô falando, mano Ah, lobisomem essa porra aí Agora vai Não? Ah Tá bom Nome da falecida Sarah Smith Data da morte 24 de fevereiro de 52 Certifico por meio desta que acompanhei a falecida de 8 de março de 51 a 24 de fevereiro de 52 E a vi com vida pela última vez em 24 de fevereiro de 52 Causa da morte Lacerações severas na região abdominal Lesões intraabdominais e hemorragia subsequente Se a morte se deu a causas externas, violência, preencha também a seguir Acidente, suicídio ou homicídio Homicídio Natureza dos ferimentos Laceração por instrumento afiado Possivelmente unhas Notas adicionais Favor usar o quadro do verso para fornecer informações adicionais relevantes Assinado por Dr. N. Bowen Endereço sanatório de Blackwood 24 de fevereiro de 52 Vamos ver o verso Notas adicionais O corpo só foi descoberto de 6 a 8 horas após a morte Parte do intestino e dos rins foram aparentemente comidas pelo agressor Eita É o último, né? Certeza que vai dar aquele sustinho bacana agora Mano, se essa porra levantar eu paro de jogar, velho Se tiver zumbi nesse jogo aqui eu nunca mais vou jogar, não Oh, f*** 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 Olha lá o malucão com a mão toda zoada, toda fodida que aquilo, nada, nada. Meu, uma pessoa não ia ficar tão de boa assim com um ferimento desse, mas enfim. Só nisso faz tempo que não rola aqueles sustinhos, né? Acho que o jogo parou de usar essas tácticas sujas. Ô filha da puta, lobo do caralho. Porra, porra, lobinho, você era amigo, caralho. Você é louco, tio. Ah, é ali, ali que o bruxão tá escondido. Bom... Agora pelo menos eu tô com o machadão, não sei se esses lobos vier pra cima. Vou passar a lambida, mano. Pega o cartãozinho, pelo menos. Ô caralho, lobo, filha da puta. Isso, de boa, de boa. Aproximar, aproximar, aproximar de boinha. Calma, calma. Bom, problema a menos. O que é que é aquele farolete ali? Então, o que é que temos aqui? Oh, aí sim, hein? Revolvão. Hum, amor. 啊. Ué, não há uma dica? O que é aquilo? É o charuto. Eita! É melhor dar oção pro cachorro. Deixar o cachorro feliz. Fim. 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 Gasta a bala mesmo com a fechadura. Fim. 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 Talvez eu continuo explorando mais. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza. Essa tipividade sempre. Gostou do vídeo? Clica no like pra dar força pro canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Compartilha o vídeo com os amigos. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima! E até a próxima.